Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sou o Guilherme e caso você não me conheça, eu sou o carinha que mora ali na casa do jogo antigo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, até porque eu sou um dos inscritos mais antigos desse canal. E hoje resolvi trazer para vocês um episódio chamado Desvendando o Digimundo, onde vou compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre o mundo digital. Todas as informações que compartilho é fruto de mais de 18 anos de pesquisa em fóruns, blogs e revistas de todo tipo. Essas histórias são antigas. O anime também cuidou de mudar muita coisa por não achar comercial. Essas ditas antigas histórias sobre o mundo digital. Então provavelmente muita coisa que será contada aqui poderá parecer incoerente ou bem diferente do que você viu. Muito antes do lançamento de Digimon para a TV em 1999, esses monstrinhos digitais já existiam em forma de joguinhos eletrônicos. E principalmente em RPGs de mesa. Muito do que vou contar para vocês vem desses ditos RPGs. E antes que eu me esqueça, muitos desses joguinhos eletrônicos apareceram por aqui em formas piratas, conhecidas como Tamagotches. Mas isso eu conto um outro dia para vocês. A concepção do Digimundo possui fortes referências com a visão judaico-cristã do início de tudo. Em algum período da criação houve uma batalha, a Primeira Guerra, a origem do mal e o nascimento de um grande opositor. Logo quando a grande rede mundial de computadores começou a desenvolver, o jovem rapaz criou um programa de computador chamado Digital World, Mundo Digital. Ele programou forma para o seu mundo, criou rios, lagos, montanhas, cidades, mas algo ainda faltava. O criador deu vida a seres sagrados e os chamou de anjos digitais. Eles eram seres reluzentes e com poderes especiais. Afim de manter o equilíbrio do mundo digital, o criador dividiu os seres celestes em diversas classes, delegando os serviços e responsabilidades distintas, além de dar-lhes um algoritmo especial. O livre-arbítrio. Os anjos digitais serviam o propósito de seu criador. Dentre esses anjos, alguns se destacavam. Eram poderosos e comandavam legiões. Eles pertenciam aos mais altos níveis de hierarquia, subordinados diretos ao maior de todos os anjos digitais. Lucifer Mon Em um dado momento, Lucifer Mon tornou-se presunçoso demais. Ele quis para si o comando do mundo digital. Um vírus nasceu em sua programação. E graças ao seu livre-arbítrio, ele pôde optar em rebelar-se contra o seu criador. Sua astúcia e malícia acabou por contaminar a grande maioria. Eles clamaram a Lucifer Mon como seu grande mestre e marcharam para aquela que seria a primeira grande batalha do mundo digital. Os anjos rebeldes tentaram destruir os anjos fiéis ao jovem criador e mudar o algoritmo do mundo digital a fim de banir para sempre aquele que lhes deu vida. E foi nesse dia que as primeiras evoluções malignas aconteceram. Nasceram os Digimons tipo vírus. Muitos Angemons tornaram-se Devimons. Angewomons em Lady Devimons. Patamons em Tsukaimons. Marin Angemons em Marin Devimons. Anjedramons em Devidramons. Destaque especial para um Seraphmon maligno que tornou-se um Digimon chamado Demon. Ainda surgiram tantos outros Digimons demônios das mais variadas formas. E foi assim que houve a primeira grande divisão no mundo digital. De um lado os Digimons sagrados e do outro os Digimons demônios. E apesar desses Digimons malignos estarem em maior número, eles foram derrotados pelas hordas de um bondoso Seraphmon. Os Digimons malignos foram banidos para uma pasta isolada chamada de Área Escura. Lá eles foram exilados do Digimundo. Mas as perturbações que esses eventos causaram transformariam para sempre o mundo criado pelo jovem rapaz. O Criador decidiu ampliar o Digimundo. Dezenas de novos Digimons surgiram nesse período. Aqueles que tinham como código fonte o mesmo modelo dos Digimons sagrados passaram a ser chamados de Digimons tipo vacina. Já os Digimons criados a partir de uma nova programação, ele passou a chamar de Digimons tipo data. Por motivos desconhecidos, sabes que o Criador do Mundo Digital morreu muito cedo. Mas antes disso, ele tratou de programar um ser que fosse responsável pelo equilíbrio de toda a sua criação. Diferente dos Digimons que possuem forma, o grande algoritmo não tinha um corpo específico. Mas tinha poderes de decisão sobre tudo naquele mundo. Nascia o Deus do Digimundo. Homeostase. Homeostase tratou de eternizar o ciclo evolutivo dos Digimons. Assim, quando o Digimon envelhecesse e morresse, imediatamente seus dados seriam enviados para a cidade do princípio, onde ele retornaria como um bebê. No decorrer da evolução das espécies, muitas criaturas foram desaparecendo. Os arquivos digitais, que não eram mais utilizáveis, eram enviados para uma pasta chamada Lixeira Digital. Ali eles eram isolados e depurados. Algo que nem mesmo a Homeostase percebeu, é que dentro da Lixeira um fenômeno desconhecido ocorreu. Os dados descartados deixaram de ser informações desorganizadas e em algum período passou a desenvolver inteligência. Esse novo ser cultivou um forte sentimento de raiva e rancor, por entender que sua existência deu-se originalmente de Digimons que foram rejeitados pelo processo evolutivo do Digimon. E por uma pequena abertura na Lixeira para o mundo digital, parte desses dados rancorosos foram enviados para a cidade do princípio. E um vírus contaminou centenas de Digitamas. O resultado foi o nascimento de dezenas de espécies de Digimons classificados como tipo vírus. Esses Digimons tipo vírus, diferente dos vacinas e datas, são propensos a se tornarem maus. Em pouco tempo, vários Digimons com desejos malignos passaram a caminhar pelo Digimon. E pela primeira vez desde a Queda dos Anjos, a maldade começou a dividir espaço com a bondade. À medida que os Digimons maus evoluíam, eles subjugavam os de bom coração. E evidentemente passaram a almejar mais poder. Essa busca por poder acabou por fazê-los, em alguma época, encontrar um local nas profundezas do oceano, o Redemoinho das Trevas. Um portal que, após ter o selo quebrado, deu acesso à área escura, local onde estavam presos Demons e os seus seguidores. Pela primeira vez, o Digimundo estava verdadeiramente em perigo. Houve destruição e guerra. Os Digimons demônios estavam novamente à solta e os demais Digimons malignos alcançaram poderes muito grandes, desde o momento que o selo da área escura foi rompido. Uma elite chamada de Generais do Caos tornaram-se poderosos o suficiente para dominar grande parte do Digimundo com Trevas. Toda a criação perfeita estava prestes a desaparecer. Ainda na lixeira, o ser inteligente tomou forma, e apesar de ser um Digimon, ele não se enquadrava nos vacinas, datas ou vírus. Tornou-se um ser misterioso chamado Apocalimon. Homeostase tentou de várias formas conter o mal, mas foi inútil. O máximo que ela conseguiu foi criar um selo temporário na lixeira. Sabendo que sozinha não era mais possível manter o equilíbrio, decidiu escolher crianças que com o poder do Digivice seriam capazes de levar seus parceiros Digimons a provarem poderes nunca vistos antes a fim de salvarem o Digimundo. Assim começou a saga dos Digi Escolhidos no mundo digital. Obrigado por assistirem. Grande abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho